A economia solidária é uma forma de cooperativismo que contribui diretamente para as atividades políticas e econômicas no Brasil. Anualmente, o cálculo é que neste mercado movimenta cerca de 12 bilhões de reais. Além de ser importante para ajudar a retomar o crescimento no país, pode transformar a vida de muitos trabalhadores e trabalhadoras. O encontro em São Paulo reuniu hoje 900 cooperativas de todo o país. Vamos acompanhar na reportagem de Jô Miag. Jennifer esteve no encontro da economia solidária. Ela conta que com dois anos de idade já trabalhava num lixão em Itabirito, cidade de Minas Gerais. Eu ia para o lixão junto com a minha mãe e meus três irmãos. E naquela atividade da minha mãe pegar o material, que na verdade era lixo para separar, eu e meus irmãos acabava que separava esse material com forma de brincadeira, mas a gente estava ali ajudando no trabalho. Então, em outras gestões, para cumprir a política nacional dos resíduos sólidos com o fechamento do lixão, foi criada uma cooperativa. Graças a incentivos do governo federal, nos anos 2000, os catadores de Itabirito se organizaram e passaram a trabalhar em cooperativa. Tivemos todas as infraestruturas, como maquinários, terrenos, contratação por serviços prestados. Todos os avanços da categoria que eu pude observar aconteceram em tempos anteriores a esse. Nesse de agora, o catador que já era fragilizado, ele ficou mais vulnerável ainda em comparação às outras gestões. A economia solidária engloba cooperativas de reciclagem, de crédito, de produção industrial e também de leite, feijão, arroz, farinha e tantas outras produções, onde a Associação de Trabalhadores não envolve a exploração capitalista. A economia solidária, para a gente que somos do campo e do urbano, ela é a sustentabilidade com a inclusão direta dos profissionais que faz a cultivação do nosso alimento no dia a dia. A economia solidária, ela envolve esses trabalhadores diretamente, que tem um contato direto com o seu trabalho. E o lucro é dividido igualmente, então você não tem aquele capitalismo de patrão e empregado. Todos são patrão dentro dessa economia. As cooperativas de catadores têm vários modos de organização. Desde aquelas que estão coletando na rua com carrinho, e os catadores levam para pequenos galpões, onde vão fazer a triagem dos resíduos que têm potencial reciclável e conseguem fazer a comercialização. Outros catadores já estão em contratos com a prefeitura, onde com seus caminhões realizam a coleta seletiva solidária, levando para galpões de triagem, que têm equipamentos, fazendo a separação dos resíduos e comercializando muitas vezes em rede. Os cooperados denunciam que o governo Bolsonaro destruiu os programas voltados para a área. Mas para que a economia solidária volte a gerar trabalho e renda, representantes de 900 cooperativas se encontraram em São Paulo para lançar uma carta compromisso destinada aos candidatos às eleições deste ano. É fundamental a participação do governo e do Estado, porque a economia solidária deve ser potencializada a partir de políticas públicas. Então, portanto, nós temos que ter uma política pública de Estado para garantir, potencializar, projetar a economia solidária, para que ela, inclusive, possa ter condição de ter uma participação na economia geral. A Unicopa está apresentando uma plataforma para todos os candidatos, a governos estaduais, ao governo federal também, aos senadores, enfim, todo mundo que está candidato nessa eleição, para afirmar que o cooperativismo é um instrumento para combater a situação do desemprego, o desmatamento. Então, nós estamos apresentando uma agenda mostrando que o cooperativismo é um indutor do desenvolvimento nacional e pode ser uma estratégia central para superar as mazelas atuais do país. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti